aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia fala player beleza Will aqui você está no canal City games e hoje a gente chega no terceiro episódio aqui da série gameplay de Miles Morales galera e o jogo tá muito top hein a gente chegou aqui a 13% lembrando que estou jogando no PlayStation 5 a gente está jogando em desempenho 4K 60 sem Ray Tracing e bora para o game né e no episódio anterior a gente a gente ainda vai se ver hoje o querido sim foi mal e para você mano não vacila não vacila né Miles não vacila né Miles por 78 com West End acho que lá eu vou saber o motivo melhor ir logo agora mano lembrando que no último episódio a gente fez uma missão com o tio do Miles pelo aplicativo né o Spider-Man uberizado com os aplicativos Opa 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 mas parece impossível de responder eles roubam chupam sequestram e incomodam eles atacam tanto lojinhas quanto famílias de criminosos eles têm tecnologia de ponta e rancor contra todo mundo vou continuar pesquisando sobre eles pesquisa aí uma pista envia para mim até a próxima e lembrem-se de não jogar a porra de café na pia se não entope todo o ralo beleza 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 mano galera o jogo tá animal lembrando que estou jogando aqui no na dificuldade espetacular isso é muito bom né passa entra caixa d'água eu tô jogando aqui na dificuldade espetacular que a dificuldade que é a mais difícil né por padrão eu acredito que depois que a gente terminar tem mais uma dificuldade extra tá rolando tráfico de armas aí perto cuidado usuário anônimo opa desculpa aí galera desculpa aí desculpa aí beleza onde que é o negócio beleza 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 tirar essa roupinha né essa roupinha linda tá rolando uma massa musiquinha um molengão frangão nossa tá tirando mano primeiro foi chamado de frangão agora de molengão Vai ter que provar, hein, Miles Hum Então É por isso que você queria me encontrar aqui Você demorou tanto que eu quase fui embora Me ajuda aqui, tá presa Molengão A cápsula do tempo tá meio acabada Você lembra da combinação? Sim, é Cara, é Tá me zoando Vocês têm que lembrar o código, pô Eu não vou tá aqui pra sempre A gente vai lembrar, a gente vai lembrar A gente vai lembrar, aham, sei Ótimo, então é O que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo, só eu e o Maya sabemos Boa É isso mesmo, se é segredo Tá protegido Ô Rick, você não vai aceitar o emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez, dependendo da proposta Certo, tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa Querem que eu lidere a equipe de Energia Limpa E vocês me conhecem? Energia Limpa vai salvar o mundo Eu amo meu fã-clube nerd Ah, falando neles É Roxxon Eu já volto Você lembra qual é o código, né? Ah, o... Cut A sequência de Fibonacci Legal Apolo 18 É, nosso conversor de energia era bem top mesmo Verdade Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim Nossa Olha, gente Dois bobões Mas o Rick tava ótimo, como sempre É Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram ou quê? Não Não brigamos Fim Esquece Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada Tenho que ir Me chama de molengão agora, vai embora Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro Ó, na próxima vez Sem segredos Ok? Tá Hum, talvez Se for pontual A gente se vê, né, Nico? Isso é problema de Homem-Aranha, querida Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não E aí, o que que é isso? Tá Pressione o triângulo para ver a cápsula do tempo Vamos ver A formatura do fundamental foi alegre e triste A Finn foi pra Midtown High E ou pra Brooklyn Visions A gente disse que não ia perder o contato, mas Cara O ensino médio é outro mundo Cara Que bom ver a Finn Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu Caramba Vamos pro comício da minha mãe Segure para usar a viagem rápida Bora lá E com HD SSD É muito rápida mesmo, né, galera? Quem viu ele? Telefone, confere Cartão do metrô, confere Pegou a chave de casa? Aham, peguei Decoladinho, né? Dá pra usar por baixo Bora Esse é um bairro bem latino Lá de Nova York Não que eu conheça, né? Mas eu já Vou ver a galera falar bastante Tá muito legal De nada Ó Meteu um livro ali Desculpa Eu devia aprender linguagem de sinais Já praticamente dominei o espanhol Ah, é? Desde quando? O cara tá azarando todas as minas Ela acabou de virar voluntária do Festa Prazer em te conhecer Com certeza a gente vai se prombar no abrigo Ah, falando nisso Você só vai ter turnos depois das férias Se a gente abrir até lá Como assim? Ah, não se preocupa Aproveita o discurso da sua mãe Eu te ligo depois das férias É louco Vamos lá Comer um dog Não Só vamos estar olhando mesmo Olha o som Olha o tio dele Tá bem legal, né, meu? Os gráficos desse jogo No canto de falar Vamos ver Boa sorte, senhora Morales Obrigada, tio Olha A Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer Boa noite, vizinhos Vocês lembram do que perdemos Quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Vamos relembrar Tô É que é a última vez Ali era a sorveteria do palco Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York E a creche e o nífer Vai ficar tudo bem Onde tantos de nós crescemos Sua mãe tem gente cuidando dela Na igreja de Santa Terence Cujo corelo Pior que foi assim mesmo, né? Que o pai dele morreu Agora o seu spoiler Eita A Roxxon tá transportando o Nufor O combustível experimental pela cidade Mas eles não falam sobre os riscos Essa mensagem é para a Roxxon O chefe de vocês O Cylon Krieger é um assassino O Plaza representa tudo o que ele fez Eu não vou deixar que seja aberto O Underproud vai impedir Temos um problema Ih, mano Ih, mano Rolou uma treta Ajuda eles Eu ajudo sua mãe Ih, mano Vai rolar uma treta agora Quem deu o primeiro soco? Não fui eu Tô aqui Vamos lá Eita Nossa Deixa eu cuidar daquele cara primeiro Deixa eu cuidar daquele cara primeiro Porrada Nossa Opa Passei Cascudo Nossa Peguei no alto Parei vocês do metrô Vou parar de novo Miles A gente chegou em casa A Naga vai levar sua mãe para o hospital Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu Não se preocupe Está cuidando dela E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido Achei que queriam no Forme Mas não tem nada aqui Eu tenho que descobrir o próximo passo Ok Eu estou acessando o seu sistema Eu te ajudo como der Boa ideia E agora? Cadê? Valeu por ajudar a minha mãe Disponha, mano Disponha, mano Estamos juntos Cadê os outros? Vou perder vocês e suas arminhas brilhantes Segura aí Segura aí O que foi isso? Ih, mano Bora 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 pendurar Vamos cá Vamos com as polícias Não é como na prefeitura Estamos bem Fique onde for seguro Entendeu? Quando eu voltar Deixe você assinar meu gesto Tá bom, mãe Ah, mano Vocês mexeram com a minha mãe, velho Já mataram meu pai Tio Aaron Você tá bem? Eu tô Tentei falar com você e sua mãe Onde você tá agora? Eu tô indo pra fonte Brakeway Teve uma explosão lá Tá bom Mas se a Robson aparecer Sai daí Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém E não vai ser só em Tinker Beleza Vou tomar cuidado Chegamos E os caras vão tretar de novo Chegou a mina Nossa Estamos atrás do Noform Ignorem todo o resto Uma mistura de Octopus Doutor Octopus É bem legal o traje desses caras Se livrem dele E peguem o quanto conseguirem carregar Olha o choque Nossa 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 E a mina Ah Eu tava na cara Tá ficando instável Abaixa Vixe mano Deu Deu ruim A mina Tá encabeçando tudo Cadê a minha mina Maluco Eu ganhei mais Eu ganhei mais uma barra de Venom Opa Opa A ponte tá caindo Eu tenho que impedir isso A explosão foi sua Não era o nosso plano Voa igual um boneco Você tá me tirando Maluco Ele surgiu Caminhão Maluco Miles Viu algum explosão Você tá bem? Eu tô bem Mas você viu Eu tinha em querer Eu vi ela hoje Se eu tivesse ligado Todos os pontos Mas não é sua Eu fiquei tão feliz de ver ela Que não prestei atenção Eu tenho que prestar atenção Você tá apaixonado né O amor faz isso Pega a gente Calma 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 Eu vou segurar ela Eu tenho que impedir isso A explosão Percau a chua É só uma copia barata Caramba velho Ele não consegue bater Maluco Você tá me deixando com raiva Miles Eu tenho explosão Você tá bem? Eu tô bem Mas você viu Eu tinha em querer Eu tinha em querer Caramba Eu vi ela hoje Se eu tivesse Se eu tivesse ligado Todos os pontos A roupa não é sua Eu fiquei tão feliz de ver ela Que não prestei atenção Eu tenho que prestar atenção Eu fico apaixonado É normal isso Caramba Tá difícil Tá difícil Não vão vazar não Eles vão ficar aqui Boa Pega o cara da arma Aqui não pode parar O combate é frenético Eu tenho que terminar isso para ajudar aquela gente Vem comigo, não pode mexer Vou voltá-lo Toma Caraca Caramba meu Combate frenético Olha o uniforme dele Vai Spider Nossa Bem feito o negócio Nossa Senhora Eu tenho que tirar as pessoas da ponte Antes que ela caia E agora o que eu faço? Caramba Caramba Não estou entendendo o que é para fazer aqui Caraca Espera ai galera Eu sou novo ainda no Homem Aranha Que beleza Que beleza O caminhão pipa do lado de uma Do fogo né Corre moleque Segura Caramba Sai todo mundo Calma Eu te pego Caraca velho Caraca velho Vai Caraca mano É ninja moleque É ninja moleque Funcone Tá Alguém Sep Brecha Cara igual no Homem Aranha Euолstabilizar ela De volta ao lar, né? O que ele fez na balsa, né? Mesma coisa. Eu vou impedir isso! Ele tem que conseguir colar a balsa. Vai, querido! As perninhas finas, vai! Segura! Nossa, velho! Que bagunça! vim aqui, vamos. Nossa, um monte aqui na água. De volta ao fلام! isso hein. O J.J. Jameson vai falar um monte. Como assim mano? Vocês estão loucos? Isso, grava mesmo, grava mesmo. Caraca! O que é isso? Onde ele foi? Será que caiu? Me empurraram ele? O que aconteceu com ele? Me empurraram ele. Vamos achar de sumiço. O da Roxxon está com a gente. Eles iam atirar em mim. Nem pararam para ouvir. É maluco. Você está bem? Que noite hein? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger está aqui para falar da destruição da ponte Pre-to-Aid. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? ...custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que rolou. A Fina é a Tinkerer. Ela roubou no fórum. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é. Estou indo para a sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Cocada. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe. Eu quero o doce de coco. Quer cocada? Não? Eu quero também. É verdade. Mas eu quero só. Eu quero que você tenha gostado. Querto. Quanto? Eu querosuper. Spider-Man, você está falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Agora sim. Ele não está pronta ainda não. Pelo menos para isso não. Bonito uniforme que esse traje. fought O que é isso, Nova Iorque? Aê! Vence! Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca. A gente precisa de um nome mais curto. Aplicativos bons têm nome curto. Uber. MyFoods. Oi, Pit. Qual é a boa? Eu vi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou um pão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas enfim, eu estou procurando poucos. Eu chego amanhã à noite. Não, não faz isso. Tá tudo bem. Eu descobri quem causou isso e vou deter eles. Eu prometo. Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda eu pego... o primeiro voo para casa. Caso contrário, eu te vejo daqui uma semana. Tá bom? Tá, tá bom. Valeu. Top. Qual a sorte em aprender Sincariano. e comente o que vocês estão achando aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e... Fui! Tchau... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto